Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos nela. O nosso canal, pessoal, hoje nós vamos fazer algo, a churrasqueira está no grau, pegando fogo, agora são meia-noite e 15, chegamos com aquela vontade, o Alan chegou do serviço e falou assim, vamos fazer, eu falei, bora, demorou, então vamos fazer um churrasquinho de assento, mostrei ela, olha que linda! Ó, top, hein? Hum, que delícia! Então pessoal, o Alan vai temperar aqui, né? Bora lá? Então mostra os ingredientes aí, salzinho grosso, pra dar aquele grau, né? Isso, e um azeidinho pra ela não ficar seca, porque assim é um corte mais seco, mais durinho, né Alan? Mas o jeito que a gente vai fazer vai ficar churrasco. Pessoal, aqui ó, antes do Alan começar, a gente já vai falando pra vocês aí, ó, a fibra tá de assim, né Alan? Aí a gente vai cortar aqui e aqui, dá três cortes nela aqui, ó, pra gente colocar no espetinho ali, ó. Aqui, mas por aqui, ó. Ó. Aqui, né? É, mas primeiro vamos temperar. Pode temperar, depois a gente coloca aí primeiro o azeite. Deixa eu pegar o Alan assim, vamos ver se vai dar, mas acho que não vai dar, hein? Não, né? Ó, pessoal, a gravação aqui, a câmera man hoje é eu, hein? Ó, vamos lá, vamos partir pro que interessa, né? Colocou um azeitinho de um lado, aí ele vai colocar um pouquinho de sal grosso, não precisa ser exagerado. Vai, Alan. Aí depois vira, faz o mesmo processo. Pessoal, fica top, né Alan? Delícia, né? Aí quem quiser colocar orégano, pode pôr, fica top também. Dá aquele grau, né Alan? Que ela... Que escasso. Aquele aroma todo especial na carne. E é hiper fácil, né pessoal, ó. Não tem segredo. Isso aí só pedem pro açougueiro, né Alan? O Alan agora tá no ramo do açougue. Amém, senhor. Aí vocês pedem pro açougueiro fazer aquele corte caprichado na assenha pra vocês e bora fazer aí. Aí a gente depois vai gravar um vídeo de bebida aqui, né Alan? Pra acompanhar, né? Ô, não pode faltar, né? Fala sério. Olha pessoal, que delícia, hein? Façam aí que é show. Prontinho. Aí vocês deixam ela... Enquanto que o sal grosso agora ele vai ter uma reação, né? Ele vai dar uma aderida na carne aí. Ele vai se liberar aos poucos. Ele tá show. Aí o Alan já já vai cortar aqui pra vocês verem. Pessoal, agora o Alan vai dar aquele corte, né Alan? Corte. Mostrar essa habilidade? Ó, ó. Mais perto aqui que vocês vejam. De pertinho aqui, ó. Aí sim, ó. Opa. Aí você aproveita, passa um azeitinho depois nela e coloca mais um pouquinho de sal na beiradinha. Você cortou pra dar aquele grau, né? Aí pode pôr lá, agora pega outra parte. Deixa ali pra vocês verem que senão fica ruim, né? Pessoal, nós estamos dando uma improvisada aqui porque a bagunça tá grande. A gente tá mexendo aqui na construção porque aqui é sobrado, né pessoal? A gente foi fazendo aos poucos conforme vai dando, né? E aí a gente tá construindo de novo aqui. A parte dos quartos lá em cima. Ela. Deixa eu mostrar um pouquinho da bagunça aqui. Ó pessoal, a bicha virreira. Também estamos introduzindo aqui, ó. Pensa. Dá aquele whey aqui, ó. Chama o povo aí pra fazer. Bora, um rasquinho na madrugada. Top. O problema é que não dá pra pegar pra ser legal, senão ficaria muito legal. Aí, agora. Muito bem. Então, agora a gente vai espetar. Ali o paninho, ó. Passa a mão no paninho aí. Traz a carne mais perto aqui pro pessoal ver. Se você quiser pôr a tava em cima dali, fica melhor. Que daí você vai vir aqui pra eles verem, ó. Não, é que daí fica melhor pra você pegar a carne e espetar aqui em cima, né? Então vai, ó. Você entendeu como é que você vai espetar, né? Contra a fibra. Então espetar do jeito que eu tô aqui. É isso. Cuidado com a mão, hein? Pessoal, na hora de espetar, metro e meio certinho, vai devagar. Toma cuidado pra não ferir da sua mão. Com cuidado e paciência, tá, pessoal? Só que você tinha que ter abrido ele, né? Ficou pequeno aí, ó. Aí, se não deu certo, você vai e faz de novo. Vai devagar que dá certo. Você vai ajeitando a carne, puxando ela pra cá, ó. A mão. Aí, melhorou. Pessoal, na hora de pôr, vocês vão ajeitando, hein? É. Depois a gente dá um grau, né? O Alé, marinheiro de primeira viagem. O pessoal não se conta aí. Vai deve tomar cuidado sempre com a mão. E vai arrumando a carne. Conforme vocês vão espetando, vocês vão ajeitando ela. Mas é muito bom, né, Alé? Ó o espeto, ali, tá fechando, ó. Não, mas na hora que você for, você tem que ir ajeitando com a mão. Põe ele em cima da tábua e vai ajeitando. Vamos acompanhar a evolução do Alé aqui. Cuidado com a mão. Dá um pouquinho de trabalho, pessoal, pra ajeitar. É ruim de pôr mesmo no espeto, mas devagarzinho vocês vão ajeitando aqui e dá certo, tá? Aí o Alé vai fazendo em hora em todos eles, como vocês viram aqui, ó. Aí a gente já mostra pro vídeo não ficar tão longo, né, Alé? Então, bora lá. Ó, pessoal, agora o Alé vai colocar lá, então, ó. Vai lá. A gente, como ele colocou, ele que tá fazendo, a gente deixou aqui pra não ter perigo, ó. Pessoal, pensa naquele vídeo top aí com vocês, ó. Show, né, Alé? Melhores momentos. Ó, pessoal, então bora lá. Deixa o pôr atorar. Pessoal, agora vai lá fazer aquele brinque de responsa, né, ó. Chama a galera aí. Top, top. Chama o povo aí pra fazer com você. Bora. Mostra lá. Pessoal, pra adiantar o copo, ó. Mostra aqui o copo. Vira aqui pra mim. Não, vira por dentro. Isso. Ó, nós temos amora. Pode ser feito com framboesa também. Se você não encontrar fruta, você pode colocar o licor de amora. Vai ficar show. Pessoal, então amora e eu coloquei, no lugar do açúcar, ou do xaropinho de açúcar, ou mel, eu coloquei 30 ml de groselha. Então, acera aí, Rony. Ah, tô com o Roger na cabeça aqui, pessoal. Tá com o gordinho. A gente vai usar nessa receita o gin. Fica top, né, ó. Ah, eu não tô muito fã, não, né. Ah, mas o pessoal gosta, né. Ah, meu que ama. É, ué. Como diz o mineiro, é mesmo, ué. Então, agora, depois de macerado, pessoal, vocês vão colocar aqui na taça que vocês vão servir, ó. Né? E aí, coloca o gelo pra depois a gente terminar aí. Porque a gente vai usar nessa receita, que ele chama brambo, a gente vai usar um elemento surpresa. Vai dar o nosso toque, né, Ana? Fala sério. Aí, põe aqui agora, a colher tá aí, ó. Pega a colher e você coloca na taça. Vamos usar aqui, ó. Ela é limpa. Poco chá? Uhum. Olha que delícia. Usa d'água na boca, né, ó. Muito bom, né. Frutinha natural, né. O toque. Então, pessoal, se você não encontrar filtro, você pode fazer com licor de amante. O toque também. Isso, agora eu coloco o gelo. A gente já fez aquela bagunça básica. Aqui é padrão FIFA. Olha a carinha da criança. Padrãozão. Padrãozinho barulho. Aí, pessoal, agora vocês vão colocar 50 a 100 ml. O Alu vai colocar 50 ml de gin. Na preferência de vocês, não? Esse aqui, ó. Fala pra vocês, só que é igual de flor. Esse aqui. Ele tem um toque de flowers. Pra quem não gosta, esse aqui nem tem. Tem coentinha? Tem coentinha. A gente quer pegar o ala aqui, mas tá difícil. Vamos assim. Uma dolinha. Agora você vai completar a taça com... Nosso famoso tsunami novo. Aí, mostra aí qual que é. Blueberry. Aí, achou, hein, cara. Fala sério. Vamos fazer propaganda aí, ó. Ô tsunami, ó nós aqui, hein. Bora junto aí. Ó, aí vocês vão dar aquele grau, né, Alu? Fica muito bom, não fica? Casa bem, né? Pessoal, bora fazer? Acompanhar aquele churrasquinho ou aquele almoço top com a família? Chama os amigos, reúne o povo e bora curtir. E se você tem um estabelecimento nela, faça aí que o pessoal vai amar. Faça aí. Fica show, né? Top, top, top. Ó que drink top, gente. Pega aí, Alu. Lindão. Mostra aí. Ó. Ó, chama aí a galera. Responsa, hein, pessoal. Faz aí que é top, hein. É, eu acho que é sucesso, meus queridos. Show, show, show. Ó. Ó, pessoal, que drink show, show, show. Ó, que delícia. Maravilhoso. Faz aí, pessoal. Chama a galerinha, ficou top esse drink. Vocês vão gostar de verdade. Ficou muito gostoso, hein. Vale muito a pena fazer, né, Alu? Sim. Aí o Alu ali, ó. Só no... Dando um grau no churrasco, né. Tá top, hein? Tá, tá bom. Vai lá, dá aquela degustada aí. Ficou bom, ficou bom. Eu já experimentei, ficou top. Vocês vão gostar. A Amora dá o ground, né? Aquelas pelotinhas da Amora fica gostosa, né? Ficou bom mesmo. Fica bom. Não quer ficar bom não, mas ficou top. Ficou show. Ó, que delícia. Aí vai de pertinho fazer aquela inveja. Maroto. Isso aqui dá pra tomar fácil. Desce redonda. Ó. Isso aqui vai, hein. Topzera. Ó, pessoal. As meninas estão prontas. Estão no grau. Aquele copinho responsa. Show de bola, né, Alu? E aí o Alu vai cortar a carne pra nós. Aguenta aí. Nossa. Só suculência. Só suculência. Ó, pessoal. O Alu vai cortar, né, Alu? Então bora lá. Bora lá, porque eu estou com fome. Fininha, hein? Ó. Tá no ponto, mano. Ih, ó. Olha que delícia. Maravilhosa, né? Ih, ó. Muito bom, pessoal. Ó, nós já experimentou, né, Alu? A gente já experimentou, pessoal. E tá bem gostosa, tá? Ela ficou suculenta. Faz igual a gente fez. Coloca azeite, sal grosso e só. Né, Alu? Não precisa borrifar água. A gente não borrifou. Ficou show. Ficou bem molhadinha por dentro. Ela não ficou dura, ressecada. Ficou bem suculenta de verdade, molinha. Nem falei, nem sabia se ia ficar tão boa assim, Alu. A gente se surpreendeu, né, Alu? Uhum. Por ser a 100, né? Nossa, mãe. Ficou show de verdade, pessoal. Pode fazer sem medo no seu churrasquinho, igual nós fez aqui. Não deixa muito passada, porque senão lá, aí pode ficar dura, né, Alu? Uhum. Mas no ponto aí, ó, que vocês estão vendo, não sei se pela câmera tá conseguindo pegar bem. Tá no ponto. Ficou show. Ficou maravilhosa de verdade. Ficou bem suculenta, ó. Que vocês vêem aí que tá escorrendo, né, Alu? Uhum. Top, né? Yes. Top de verdade, pessoal. Ficou bem molinha de verdade. Pode fazer que ficou show, né? Maravilhosa. Chama o povo, reúne a turma aí e vem fazer um churrasquinho, um churibola. Então, o preço da 100 que o Alu pagou hoje, 30 reais, né, Alu? Um quilo. E ficou, e aquele corte top do seu açougueiro, hein, pessoal. Mala o açougueiro fazer aquele corte show de bola. E aí é só degustar. Então, ó. É, meu amor. Olha que delícia. É muito bom, né, Alu? Fala aí. E a molinha. Pessoal, pode fazer, né, Alu? Então, vamos finalizar o vídeo? Vamos. Pega aí a bebidinha. Como diz o vô, na mão. Um copinho ali. E na outra mão a carninha. E vamos fazer a forma, como diz a turma. Então, bora lá. Pessoal, faz aí. Ficou top, hein? Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com essas delícias, né, Alu? Faz aí, hein? Faz aí que é sucesso. Beijo, pessoal. Falou, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.